E agora um assunto fundamental no esporte, o protagonismo feminino. Da única mulher a ser campeã do Rally Dakar. Que termínio de referência para essa nova geração que está vindo. Para mim, foi o meu objetivo pessoal de vencer essa corrida, porque é o mais famoso e o mais difícil Rally no planeta. Para mim, a maior motivação foi a minha paixão. E eu acho que isso é o que eu quero dizer a todas as outras mulheres. A Jutta Kleinsmann conquistou essa vitória a bordo de um Mitsubishi Pajero. E nosso DNA, ele é construído em cima de superação, ter força, dedicação. É uma honra para nós mulheres diretoras poder fazer parte desse projeto. E contar a história da Jutta, que foi essa mulher que desafiou tudo e a todos. É possível sim, nós mulheres, chegarmos e conquistarmos nossos espaços. E ela é realmente a figura que representa essa possibilidade. Sempre admirei muito ela, toda a história dela e de como ela conseguiu fazer uma história aqui no Rally. Eu queria muito, que tivessem muitas meninas para o nosso esporte. Porque eu sei da paixão das brasileiras pela velocidade e por carro. Eu estou aprendendo ainda? Aí eu fico olhando para o rosto e tipo, nossa, eu quero ser igual.